participa do chat dei respondendo sua mensagem e minha mulher tem uma jogação mais um a não lanche nem chegou aí vazou vazou todo mundo escutou agora tá exposto aí para o Brasil inteiro ou isso levou dura levou dura da mulher levou ao vivo todo mundo viu casos de família quem é que que tava tomando dura da mulher aí pessoal só para eu saber de vocês dois é o Stan Lee não não já pediu já o lanche pela internet para jogar uma partidinha tá embaçando porque mano a minha mulher é embaçada não posso dizer nada porque ela tem ciúmes ela tem ciúmes do que do jogo do jogo vai você ela tá com um ciúme do jogo aí ferrou para você cara você fez alguma cagada hein Brasil inteiro Brasil inteiro viu viu o seu caso aí pulamos já pulamos já que a gente é louco Rodrigo Rodrigo não fofoqueiro nada o que eu tô eu sou amigo do Stan Lee agora né Stan Lee vai fazer amizade aí vou mandar um pedido para você Oi Stan Lee você tem que tem que pedir ajuda da tua mulher mano para jogar quantos anos você tem sua mulher ou estão ali de verdade número cancelado alguém liga para a polícia que ela já tá mandando a polícia aqui o Stan Lee quantos anos sua mulher tem que cortou aqui bem na hora 17 não fala eu tô falando a verdade cara você tem 31 eu tenho 31 e a sua mulher tem 17 é na verdade eu ouvi a voz dela não tinha voz 17 não voltinha eu não quero acreditar você acredita nele Silvio pode eu tô em eu vou te ajudando Oi Silvão e faz algo aí abraço o Stan Lee vou te falar a verdade eu tô em live e o pessoal tá mandando a chama polícia depois do que você falou aqui porque você falou que a sua mulher é menor você tem 31 anos aí o pessoal tá bravo eu já tinha conversado com o pai com a mãe dela se casou então é verdade não é meme tá grávida só piora mas a minha mulher tá mais cabeludo a cara é que passa não é zoeira desse cara cara ali eu com 17 anos eu era sei lá que que eu era mano eu era muito bobão Ah não mas ela que quis né a gente conversou a ela que quis ter um filho então tá tudo bem tinha 16 o pessoal tá perguntando aqui ela não tinha 16 anos ou você falou ali no começo Stan Lee 11 e fiz 17 e 17 dias ah tá confundido mas tu com 30 anos casou com uma de 16 porque nossa vi casar três vezes já oi 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 eu tô conseguindo me conceitar de um jogo Eu não, eu sou novo. Eu sou mais velho que eu sou mulher, mas sou novo. Eu estou cheio de palavras. O jogo é embaçado. Embaçado, né? Aí, a minha mulher falou que já roubou, pode encerrar. Agora, calma, tá aí. Ela falou isso pra você? Ela não joga videogame, não? Ela acabou de pedir um lanche aqui. Ela falou que quer comer um lanche. Ah, mas quando a mulher tá com fome, é foda. Mulher com fome fica brava, mano. Esse aí que foi teu erro. Tu não podia ter ido jogar no zoninho deixando a mulher com fome. Ih, o cara quitou. O cara quitou, Silvão, já é, né? Mas o que foi isso, chato? Moleque, ele tá lá com fome mesmo. Na moral, na moral. Eu acho que vocês vão tomar conta de vida demais do cara, mano. Vocês não podem fazer isso, não. O parceiro ainda mais em live, ele é muito pai, né? Caralho, levamos uma dura ainda. Não, não é nossa. Tem nada a ver, cara. Não, o problema não é meu. Eu só queria saber a história. Já agora, você precisa curtir a galera. Você é amigo dele, ô? Você é amigo? Tá, tá, tá. Pera aí. Cala a boca um pouco. Você é amigo dele ou não? Sou amigo dele, pai. Então acabou. Acabou teu argumento. Se é amigo dele, lógico que você vai proteger ele. Acabou o argumento. Acabou o argumento. Acabou, acabou, acabou. Acabou o argumento. Acabou o argumento. Acabou o argumento. Acabou o argumento. Não, eu tô cuidando... Não, pô, pera aí. Pera aí. Eu não briguei com ele. Eu briguei com ele. Ih, roubaram o meu loot aqui. Ih, ó. O cara quitou já. Tá vendo? Que isso, Rodrigo? Eu tô... Eu tô em chato, Rodrigo. O cara começou a reclamar. Não sei o que, não sei o que. Pô, então é verdade. Se o amigo dele ficou bravo... É porque é verdade mesmo. O que ele... Tudo que ele falou lá. Ih, morri. Bastão veio. Casos de família, confusão e crime. Amanhã passa na TV. O melhor foi o amigo dele. Eu não fui... Puto, mano. 31 anos e é casado com a menina. 16, 17. Que doideira. Ah, não é crime, né? Acima dos 14, se a menina der o consentimento, não tem problema. Mas mesmo assim, é estranho. Que doideira, velho. O Arzoni cada dia é mais louco. Amigo dele ficou bravo. Você viu? Você viu? Amigo dele ficou bravo com a gente. Amigo, ele ficou pistola, Rodrigo. Ficou pistola. No começo... Não dá para acreditar. Quando ele tinha 16, ela estava nascendo. Puta, pior que a verdade, mano. Mas, Rodrigo, isso fica pior a cada hora que passa. Você me lembra muito de jovem, Rodrigo. Mas a mulher dele está grávida hoje, né? E está grávida. Nossa, velho. Quanta cagada. Se tiver 16, quando a filha ou o filho, não sei, né? Se tiver 16, a mãe vai ter 32, não é isso? Eu fui em choque, Rodrigo. Eu não sei o que pensar. Não sei. Vai ser uma escadinha. Vai dar certinho, ó. O pai, a mãe e o filho. Achei que elegante. Caralho, mano. Vai te empurrar. Ah, vai você. Ah, cara, lixo, velho. Estou chegando, Andrei. Não morre não, hein? Não dá força. Não dá força. Não dá força. Ah, estão aqui, ó. Ah, tem amarelo. Tchau, eu tenho que jogar. Gente, não tem nada. O cara foi ouvindo a conversa dos caras inteiros. O cara te xingou, hein, imitando Não foi nem eu que ele xingou, foi tu, mano Que tá aí atrás da porta Falou, tá atrás da porta, o filha da p... Falou bem assim Atropelando os caras do mal Atropelando os caras do mal Atropelando os caras do mal Vai tomar o c... Boa noite, boa noite Boa noite, senhor Boa noite Tudo bem com você? Tudo bem com você, senhor Comigo está o trauma hoje na viagem O jogo mais traumático O jogo mais traumático da minha vida Foi bom se graças ao Rodrigo A culpa é dele Não, a culpa é dele A culpa é do cara que casou com a moça de 16 anos E ela está grávida E ela está grávida E ela está grávida Não esquece Caralho E não é meme não a lambiose Pior que não é meme E está aí o vídeo, rapaziada Lembrando para vocês irem lá na minha live Ao vivo todas as noites na buiá Participem do campeonato Participem do grupo de WhatsApp comigo É só vocês colarem bastante nas lives E é nóis Caso você não queira ver as lives Pelo menos ver meu último vídeo que está aí na tela Fechou? Deixa o like Esses vídeos dão muito trabalho Vou ficando por aqui Valeu, falou! Tchau Tchau